Quem aqui já foi no suruba? Tu é marido? O senhor é marido? Não é? Ela só quis participar Tu acha que tua mulher não tem um passado Todas aqui tem Meu irmão, o passado das mulheres aqui é igual a cozinha desse restaurante Se você conhecer, você não come nem fudendo, não come Não come Fica tranquila, moça, fica tranquila Já dizia minha mãe, a gente beve Eu ia pra essas putarias quando eu trabalhava de garçom A parte mais estranha da minha vida foi quando eu era garçom, cara Porque, ô, era do caralho Juntava as cozinheiras, tinha de vale Tinha vindo de São Vale Juntava cozinheira, garçom, barman Vamos pra putaria Aí nós íamos pra uma casa lá em Curitiba Que tinha uns quartinhos reservados pra putaria Pra suruba Aí todo mundo fez um rateio, juntou 200 reais Juntemos e aluguei um quartinho pra putaria Cinco cozinheiras e cinco garçons A conta Aí marcaram Era sábado, meia-noite E aí, porra, eu toda de madão Porra, vou comer todo mundo Sábado, meia-noite Cozinheira Isso o quê? Pau Isso o quê? Isso o quê? 11 da noite eu falei Vou pôr suruba Aí fui tomar banho E a senhora que sabe Não dá pra você ir na suruba com os penteão Não tem condição Fui tomar banho e tava uma tolceira aqui Uma tolceira E eu não tinha maquininha Eu falei, carai, vai na tesoura mesmo Pintiei Fazia um cortezinho assim com a tesoura Fiz os pezinhos bonitos Ficou lindo Ficou bem bonitinho Só fiz os pés, sabe, aqui Porra, ficou Porra, ok Ficou bonito Se eu alcançasse Eu mesmo chupava Se eu alcançasse Bonito, bonito Sabe quando você raspa o saco? Parece que o pau aumenta a dois centímetros Não parece, não? Quando você raspa É, você não sabe Véi Tá assim Você raspa tudo Você fala, carai Sou africano, velho Porra Onde você estava, jovem? Aí, porra E aí eu me atrasei Pra porra da suruba Era meia noite Eu cheguei meia noite e quarenta E aí eu passei Aí entrei lá Meu nome tava na lista Entrei Aí eu quarto doze E aí eu entrei lá Quando eu entrei Tava todo mundo fudendo já Todo mundo fudendo A Cleide Que era a cozinheira Mais velha Fudendo Falei Porra Todo mundo lá Fudendo Nem pra me esperar Gente boa Vocês, né? E todo mundo lá Porra, bonito, hein? No serviço Segunda-feira Chegou Todo mundo atrasado, né? Agora, pra dar o cu Chegaram na hora Pra dar o cu Hora extra Ninguém quer fazer, não Aí a louça Lava a mamãe Pra chupar uma rola Entira ninguém De saco raspado Só eu Perdi um tempão Naquela porra lá Aí o amigo meu Que você vai comigo Careca Falou Não, será pra assim? Eu falei Vou não Porque uma vez Eu beijei Isso aí beijou Numa doida Na suruba Aí eu falei Pro cara Falei Careca Ela tá com gosto De buceta na boca Careca falou Não é buceta, não Falei Não, fô Aí Nesse lugar Que nós tinha Tinha vários ambientes Tinha vários ambientes E aí Nessa casa Tinha uma parede De drywall Que os caras fizeram De drywall Que vai do teto Ao chão Assim Uma parede Gesso Moça Não precisa participar Mais não Você está queimando O filme do rapaz Onde eu ia Era drywall Você sai casada Daqui ainda Pelo amor de Deus Deus abençoe Tem que acalmar Era um drywall Assim E aí Nessa parede Você não sabe O que está acontecendo Do outro lado E ninguém sabe Do lado de cá Essa parede Tem vários buracos Vários buracos E aí Várias alturas Você bota no buraco O que você quiser Você põe pipi Tem vários Ela está se lembrando Se lembrando E aí você chega assim Você bota o que você quiser No buraco Pipi Tem uns que põem o cu Põem o que você quiser E é legal Você vê várias rolas Para fora Que os caras Ficam assim Encostados Que você não vê Quem está do outro lado Só tem um buraco Os caras botam a rola E fica assim É muito legal De você ir Eu gostei desses lugares Com isqueiro Tem várias rolas Eu passo assim Só escuta O cara botar a rola Uma dica muito importante Vou dar para vocês agora Uma dica importantíssima Quando vocês forem Eu sei que vocês vão Essa parede hidraial Nunca Jamais Sob hipótese alguma Olhe pelo buraco Não olhe não Eu olhei Eu tomei uma rolada No oi Eu tomei uma rolada No oi Eu juro para vocês Eu curioso Deixa eu ver Ah Como é que eu ia explicar Com oi e rosto De uma rolada Outra coisa Muito importante Se vocês forem para a suruba É terminantemente proibido Camisinha de efeito retardante Aquele efeito retardante É proibidíssimo isso Por favor Porque você não sabe Porque você não sabe o que passou ali Aí você lambe o cu O cara usou a camisinha retardante Você não sabe Você sai babando Acabou a baguncinha lá Todo mundo estava satisfeito Entrei no carro com o careca Para ir embora Eu falei careca Eu não to sentindo meu oi Careca falou Eu não to sentindo o cu O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Amém.